O seu rosto. Tá, vou mudar de lugar. Oi, Arreta. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Luiz. Bom dia, Ariga. Fala, eu tô mudando de lugar. Oi, Luiz. Oi, Sônia. Oi, Sônia. Na terra, olho na... Estou passando aqui. Melhorou agora ou melhorou? Ah, melhorou muito. Que bom. Ela melhorou, sim, Arick. Pronto. Agora eu sou visível. Prazer em ver-nos todos. Que legal. Também. Porque assim te falo. Ok. Muita gente, né? A gente nem consegue ver todo mundo na tela. É, parece. Ah, vou passar no... Tem que ir passando pra pegar todo mundo. É. Tá na galeria, mas tem muita gente. Nossa, que bom. Eu não consigo... Eu não consigo descobrir essas coisas que você tá vendo, Sônia. Eu lembro que tem uma história. Tem um em cima do lado direito de você, tem uma coisinha escrito galeria. Se clicar ali no botãozinho, que eu não sei, porque aqui tá em alemão no meu. Anzist. Mas é galeria e aí você consegue ver um monte de gente. É, mas o meu não tá, tá só um vermelhinho escrito rec. É do outro lado. É do outro lado. Vê do outro lado, posse. Deixa eu ver aqui. Os pontinhos. Só tem o som, só tem a câmera, só tem o zoom, só tem o... Os pontinhos estão embaixo. Estão embaixo, veja embaixo. Porque às vezes tá configurado diferente. São três pontinhos. Os pontinhos estão no celular, não é? Eu tô no celular, tô no celular. Eu também. Eu tô no celular também. Fui apertando o celular e cheguei aqui. Ai, gente, que saudade de todo mundo. Que bom que pode ser assim o encontro, mas era bom presencial mesmo, né? Claro, claro. Uma baita roda, assim, gigante com todo mundo. Oi, Téu. Oi, Téu. Tô, Téu. Tô, Téu, você tá lá longe? Ah, Téu. Pois é, eu tô longe. Mas também, nem tem que estudar nada por aqui. Você continua em Minas, Tô, Téu. Como? Você continua em Minas? Não, eu tô em Colônia, na Alemanha. Ah, você voltou pra Alemanha. Voltei, é. Tenho netos aqui, tenho netos, dois netos aí. Dura. Chegou o coração de vó e agora eu sou mais vó do que artista. Eu continuo jovem porque eu não fiz filhos, nem netos, porque eu tenho namorado. Ai, que vó. Adaçadas. É. Posse, entra aí, quero te ver. Tô aqui, ó. Você tá me vendo? Não. Ah, são eles aí que tem que fazer o computador, quando eu falo o desenho. Eu tô vendo todo mundo aqui. Apesar do que meu nome tá errado. Mônica, oi Mônica. Eu não sou Mônica Minha, tá? Tá errado meu nome. Pois é, esqueci. Eu conheço a tua prima, Mônica Minha. Tá bom. Pauta arte, gente. É. É, tá gostoso. Olha, mas também ninguém nem tem culpa de não se ver com a pandemia. Ninguém pode se ver mesmo, né? Pois é. Eita pandemia chata, Mônica Minha. É. O dia aqui tá tão lindo, a natureza tá tão exuberante, que a gente nem pode acreditar que tem um bichinho aí rodando, né? Solta, né? Matando a gente. Nossa. Olha, eu vi que o Júlio Filan cresceu, o Júlio desde o século passado. É verdade. Marceline entrou também. Oi, Celine. Você é? Mônica de sempre. É, cara. Mônica de sempre. Gente, será que eu tenho que pôr em moto o avião pra nenhum telefonema me intervir? Pergunto. Você tá no celular? Tô. Não, mas é melhor não, porque eu acho que vai cair o sinal. É? Vai cair o sinal. Tá, porque... Mas eu acho que não toca o telefone quando a gente tá no Zoom. Toca? Eu não consigo te entender. A música tá mais alta do que a sua voz. É, a música tá muito alta mesmo. Muito alta. Quando o sinal não perturbe. Não perturbe? Onde que eu ponho isso, querida? Eu tenho que ir lá nas configurações? É, tira o som. Não. É. É porque na hora de tocar a gente interfere com ele. Às vezes acontece que quando toca o telefone, a imagem Zoom desaparece. Já me aconteceu isso. É, por isso que eu queria evitar. É ajustes, vai no preferências, depois ajustes. Tá. Vai descendo, tem modo avião, Wi-Fi, Bluetooth. Vai indo, aí lá embaixo tem não perturbe. Ah, tá bom. Você tá no computador ou no celular? No celular. Então, acho que não toca quando você tá no Zoom no celular. Toca, toca, toca. Porque acabou de entrar três coisas. Tá, eu vou lá para as configurações. Eu já tô no computador ou no computador ou no computador? Acho que eu disse. Tem que chamar os filhos e os netos aí. Por isso que é bom ter neto, né, Marica? Vizinha. Não chamou a vizinha. Às vezes o meu neto de três anos acha coisa no celular para mim que três anos. Que eu não... Como que você achou esse negócio? É louco mesmo. É, nós somos a geração ignorante de computador. A gente se chama... Analfabetos. Eu me esforço, eu me esforço. Bem paulista mesmo. Umas coisas eu tô indo, mas outras... Essa coisa, por exemplo, de ficar fazendo live da minha dança online, da aula online, ainda não entrei nessa. E nem gosto. Mas, enfim... Agora já tá quase acabando. Meu filho, ele faz tudo direitinho e eu só tenho que falar. Que bom. Achei o Não Perturbe. Agora já vou voltar para o Zoom. Gente, eu tô no celular e não tá tocando nada. Aí é imposto. Voltei. Eu sei. Mas, olha, gente, eu tava tendo várias interferências de mensagem e tudo. Agora, quando não perturbe, não entra nada. Tá bom. Eu não pus nada disso. Se perturbar, vai ser perturbante. É que eu faço sexo por telefone. Então, o pessoal tá vindo. Não para de novo. Não dá, né, Ben? É um sucesso. Muito cliente. Sucesso total e absoluto. É bom que você tá aí, Posse, pra dar esse humor tão gostoso pra todo mundo. A esculhambação, né? A esculhambação, não é humor, é esculhambação. É isso mesmo. O Zé tem que lembrar o caminho de volta pra depois tirar o Não Perturbe, né? Esse que eu faço. Tá bom. Faz um tutorial. Mas eu disse, eu esculhambava com a Anselmo o tempo inteiro agora, no final, porque ela gostava de ser dramática, mas era uma palhaça louca, né? Aí ela tava de saco cheio, da doença, de tudo. Ela queria, eu quero morrer. Eu falei, pelo amor de Deus, seja burra, não morra na pandemia. Não vai dar pra fazer funeral no Teatro Municipal. Não vai dar pra fazer homenagem. Você vai dar trabalho demais e ainda vai sair puta da vida, né? Porque você gosta de uma apoteose. Aí ela cria. Então, nós estamos vendo a festa dela. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu achei uma gravação que eu fiz com ela na década de 80. É uma gravação das nossas carreiras dentro do meu camarim. É fantástico esse negócio. Ah, que lindo, lindo. Eu pus no YouTube e tá no Facebook também. Hoje eu assisti e chorei um pouco, porque... Ah, que bom. Eu vou ver. Tá no Facebook seu? Tá? Tá no Facebook. Tá no Facebook. Mas olha, tá bonito. A gente discutindo coisas tão atuais de hoje, né? Muito bom. Você sabe, Marika, eu lembro sempre que ela me contava muito de todo o processo de vocês com a Renê Gumiel, fazendo o Vistúrio de Noiva. Você era e a Ruth. Vocês faziam as duas irmãs e a Ruth fazia a Madame Cressy, né? Já era uma tentativa de teatro-dança da Renê, né? Com vocês. Mas foi na Renê mesmo, viu? Foi na Renê que a gente rompeu o contato com o sapato de ponta, né? Com o sapato de ponta. Ela e eu... Ah, depois a gente pôs ponta, mas com outro sentido, né? Mas ela começou em 53 no municipal e eu comecei em 53 no centenário e fomos caminhando juntas. Muito tempo. Muito tempo. Fizemos muita coisa. Ela é fantástica. Oi, posso estar te vendo. Entrou o vídeo. Entrou o vídeo agora. Vou deixar um vídeo para vocês assistirem um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando, tá? Tá bom. E aí a gente vai começar o encontro daqui a pouco e convidar a todos para fazer o seu depoimento. Peço só mais alguns segundinhos, alguns minutinhos, tá bom? Tá, obrigado. Obrigado. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Graças a Deus e você, minha querida? Morrendo de saudade. Ai, nosso estúdio 3. Mas logo, logo, deixa todo mundo vacinar, né? Depois que todo mundo vacinar, a gente volta. A gente vai voltar. Marilena foi muito feliz lá, né, Evelyn? Foi. Foi muito feliz. Marilena foi muito feliz, sim, é verdade. Eu tô carregando o celular também um pouco, sabe? Porque daqui a pouco acaba. E eu não sou experta em celulares e essas coisas todas. Pelo visto, aqui somos todos analfabetos. Ah, e também é todo mundo na mesma faixa, né, Pé? É o mesmo RG. É, todo mundo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu vou passar a palavra para o monitor para a gente dar início ao nosso encontro. Obrigada. Obrigada. Ai, que bom ver a Tuna. Obrigada, Tânica. Obrigada, Thalita. Bom dia a todas e todos. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Muito obrigado por estarem aqui hoje, nesta manhã, para essa nossa homenagem, a grande artista Marilena Saldi. Então, uma grande emoção poder estar aqui com vocês, com todos os nossos convidados, o público que também está aqui com a gente. E espero que tenhamos uma manhã com esses depoimentos, essa reverência, né, à Marilena. Infelizmente, nesse momento, como o Posse colocou, a gente não está podendo se encontrar presencialmente, mas estamos preservando vidas, né, ao mesmo tempo. Então, acho que o fato de estar aqui vai ser o que é possível para que nós façamos nesse momento. Então, só contextualizar que esse encontro faz parte do encontro produção e imprensa. Ai, não, não acredito. Pessoal, eu peço para que desliguem os áudios agora, por favor. O encontro produção e imprensa... Ai, está aquela... Vou colocar no... Você coloca aí, Thalia, no multo. O encontro produção e imprensa dança SP, que é um encontro que acontece há três anos aqui em São Paulo, e surgiu com o desejo de dar visibilidade à dança. Então, a gente faz encontros presenciais no espaço em que a dança acontece, e agora, nesse contexto, está sendo adaptado aqui para o digital. Então, também a ideia de realizar essa homenagem à Marilena, porque a gente acredita que, sendo ela uma grande artista, a gente precisa trazer essa visibilidade que, eventualmente, os nossos representantes da gestão pública não trazem. Então, também... E também ser um espaço de acolhimento, de apoio, uma forma de a gente estar juntos. Passo a palavra para a Thalita Bretas, do Portal Mude, agora. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Thalita, sou responsável pelo Portal Mude Museu da Dança, uma plataforma online que tem como missão democratizar o acesso ao conhecimento à história da dança. Eu estou muito emocionada hoje com esse encontro para homenagear a grande dama Marilena Ansaldi, que nos deixou neste último dia 9 do mês. Agradeço ao Vitor, assim como todos que vão dar os seus depoimentos, e o público em geral. Eu vou ler aqui um breve texto sobre a trajetória dela. É um verbete da São Paulo Companhia de Dança, a quem eu agradeço a Inês Bogeia, que está aqui entre nós. Então, rapidamente, para quem não a conhece, eu vou ler aqui para a gente saber um pouquinho sobre esse percurso dela. e depois a gente vai começar o nosso encontro e abrir para as palmas. Nascida em 4 de novembro de 1934, Marilena Ansaldi é natural de São Paulo, porém viveu sua infância e adolescência no Rio de Janeiro. Iniciou seus estudos em dança com Rafi Garzuzzi em 1950 e 1951, ingressa no último ano da Escola Municipal de Bailado, onde estuda com Marília Franco. E, após dois anos, torna-se a primeira bailarina da escola, além de ser efetivada como professora, função que desempenhará em diversos momentos ao longo de sua carreira. Para complementar o salário da Escola de Bailado, em 1955, ingressa no Teatro de Revista da Companhia de Nélia Paulo, onde dança a morte do cisne e, em 1962, viaja para a Finlândia para se apresentar no Festival da Juventude e recebe um prêmio especial por sua atuação, que inclui procissão e o canto cisne negro de Gil Saboia. viaja para a União Soviética para se apresentar com outros artistas brasileiros. É admitida no último ano do Balé Bolshoi, onde tem aulas com o Sulamif Berserer e Galina Ulanova. Em 1963, torna-se solista da companhia. Retorna ao Brasil em 1965 para a Escola Municipal de Bailado. Ganha o prêmio de Melhor Bailarina Clássica da Associação Paulista de Imprensa. Em 1966, sobre a direção de René Gumiel, cria o Balé de Câmera com Peter Hayden, Marika Gidale e Vitor Auskid. Em 1967, faz aula na Escola de Alina Bernaca e, em 1969, cria a Sociedade Balé de São Paulo de Alina Bernaca, da Cal, é uma das diretoras. Participa do primeiro Festival Paulista de Dança, com a Paul Moussatê e de Jorge Balanchini. Dança-concerto, também de Balanchini. Em 1972, dá aulas de balé clássico em sua casa. Recebe o prêmio de melhor coreografia teatral da Associação Paulista de Críticos de Arte, o APCA, por A Viagem de Celso Nunes, em que também atua. Despede-se do balé clássico em 1973, dançando o Corsário de Gil Saboia e atua como representante da área de dança no Conselho Estadual de Cultura. Em 1974, coordena a reforma e adaptação do Teatro Galpão, que se torna espaço dedicado exclusivamente à dança, com patrocínio do governo do Estado. Atua no processo de reestruturação do Corpo de Baile do Teatro Municipal de São Paulo e trabalha ali como coreógrafa, criando Medéia e Sêmeras. Ministra aulas para o Corpo de Baile Municipal de São Paulo e recebe os prêmios novamente de APCA de Melhor Atriz por Mambembe, Serviço Nacional do Teatro por Melhor Espetáculo. Em 1983, ministra curso de dança-teatro na Bahia e em Minas. e em 1990 escreve a sua autobiografia, Atos, publicada em 1994 pela editora Maltese. Marilena encerra também a sua carreira na Companhia Estúdio 3, a convite de Vera Laffer, Evelyn Baruch e direção artística de Anselmo Zola. Passo agora para o Vitor, para a gente dar continuidade ao nosso encontro. Muito obrigado, Thalita. Eu vou então anunciar quais são os convidados que confirmaram a participação previamente. Então, em ordem alfabética, Ana Terra, Anselmo Zola, Antônio Carlos Cardoso, Célia Gouveia, Bécio Otero, Esmera Penha Gasal, Evelyn Baruch, Inês Bogeia, José Posse Neto, Luísa Rieta, Márcio Aurélio Pires, Mária Cajidale, Simone Alcântara, Sônia Mota e William Pereira. Então, pessoal, antes da gente só prosseguir para os depoimentos dos nossos convidados, eu vou só falar um pouco da estrutura de como a gente pensou esse evento, tá? A gente vai ter os depoimentos dos convidados e depois, no segundo momento, a gente vai abrir para participações, perguntas e depoimentos de quem não confirmou a presença previamente. Só antes da gente começar com os depoimentos, a gente achou que seria interessante começar com um vídeo que a Inês Bogeia, gentilmente, lá com o pessoal da São Paulo Companhia de Dança, fizeram uma edição do Figuras da Dança, que a Marilena Ansaldi fez um episódio. Então, a gente vai passar esse vídeo agora, tem três minutinhos, e depois a gente vai ir para os depoimentos, tá bem? Talita, agora que a gente pede para as câmeras serem... Ah, sim, então fechou. Se a gente pede melhor visibilidade, seria bom fecharmos as câmeras e os microfones, assim a gente vê o vídeo completo na tela. Se alguém tiver dificuldade para fechar a câmera, me pede socorro aqui, que eu ajudo. Esse movimento, então, me levou a querer dançar, a querer ser uma bailarina, a querer extrapolar, a querer que o meu físico, que o meu ego tivesse uma liberdade maior. Eu acho que o princípio da minha carreira não foi a imitação, mas uma sensação de liberdade maior. A minha energia eu tiro porque eu acredito no homem. Acredito que o meu trabalho possa transformar as pessoas. A minha vida é uma sensação de liberdade maior. A minha vida é uma sensação de liberdade maior. A minha vida é uma sensação de liberdade maior. A minha vida é uma sensação de liberdade maior. Eu sou o momento de hoje. Sou o momento de vocês. De ter que abdicar de algumas coisas, mas não abdicar nunca de uma coisa que é mais importante, que é a paixão, que é a entrega, que é a vontade de dar, que é a vontade de, através de mim, ser testemunho do universo e que vocês vivem. A minha vida é uma sensação de liberdade maior. A minha vida é uma sensação de liberdade maior. A minha vida é uma sensação de liberdade maior. A minha vida é uma sensação de liberdade maior. A minha vida é uma sensação de liberdade maior. Vitor, acho que pode fechar. Desculpa, voltou aqui, né? Voltou. Ok. Bom, vamos dar o início, então, aos depoimentos. Nossos convidados. E eu gostaria de deixar aberto para os nossos convidados, para quem queira começar, então, a sua fala sobre Marilena Ansaldi. Se vocês não colocarem uma ordem, vai dar um rolo. Então já começa você, pronto? Pronto, o posse, você já. Tá bom, eu começo. Eu não quero... Hoje a gente já fez várias homenagens no dia 9, então eu queria falar mais de amenidades das coisas. Eu gosto muito disso que está acontecendo. Os americanos têm uma tradição que eles chamam de memorial, né? Depois de passar o tempo do féretro e tudo, meses depois, eles fazem um memorial onde as pessoas se reúnem para lembrar a pessoa que se foi, a pessoa amada, e contar histórias engraçadas, contar histórias emocionantes. Então eu acho que a gente está aqui para isso. E, de alguma forma, Marilena está reunindo a gente. Está unindo uma classe que luta desesperadamente, mas que, infelizmente, luta isolada. Principalmente no atual momento brasileiro, em que a cultura foi demonizada por esse atual governo, já na campanha dele. E, infelizmente, existe quase metade da população brasileira que nos vê com olhos desconfiados. Enquanto que a pandemia provou que as pessoas sobreviveram a essa prisão domiciliar, consumindo vídeos e vídeos de música, de cinema, e principalmente de dança. Eu acho que o mundo inteiro não viu tanto vídeo de dança quanto agora, na pandemia. Então eu mesmo fico surpreso quando a São Paulo Coelho de Dança lançou o Figuras da Dança da Marilena, que eu vi cenas, por exemplo, do Picasso e eu que fiz com ela, que foram fatalmente gravadas pela TV Cultura, que nós nem sabíamos que tínhamos. Que, na época, não havia o vídeo caseiro e nem tão pouco a gente tinha dinheiro para filmar os espetáculos. Afinal, o povo da dança sempre foi pobrinho nesse sentido. A gente só existiu por causa da paixão. E a Marilena foi uma grande incendiária nesse sentido. Estou vendo aqui a imagem da Sônia com a cabecinha apoiada na mão. A Marilena foi a primeira pessoa a me falar da Sônia Mota. Ela descobriu muitos talentos, ela incentivou muitos talentos. Eu assisti a esse processo, eu mesmo fui muito incentivado por ela, por ela, pela Ruth Hachou. Os meus primeiros passos, embora sejam diretor de teatro, a minha formação de teatro, foram em dança. Quando eu cheguei nos Estados Unidos com o super oito dos meus espetáculos na Bahia, eles diziam, oh, that's dance theater. Eu não sabia o que era dance theater. Para mim, aquilo era teatro. Então, o meu encontro com a Marilena foi um encontro de identidade, de identificação, de alma. E, na realidade, desses encontros todos, saíram uma nova linguagem, uma contemporaneização da dança, enquanto que uma linguagem necessária e emergencial de comunicação com o público. Eu estava falando aqui antes um pouquinho com a Marika sobre a experiência dela, da Ruth e da Marilena, ambas fazendo Vícero de Noiva, dirigido pela René Gumiel. Então, esse pioneirismo todo, essa luta... A Marilena, que é em luta para criar o Teatro Galpão, na época, que o Sábado Magaldi, então ainda marido dela, estava na Secretaria de Cultura. Então, as pessoas pensam só no artista no palco. Para realizar um talento, é preciso ser produtor, é preciso ser roteirista, porque você inventa o tema do espetáculo que você quer. A Marilena chegava para nós, no primeiro dia de ensaio, já com três ou quatro figurinos prontos que ela ia usar no ensaio, com o desenho do cenário, com um mini-roteiro, que talvez mudasse tudo, mas era o ponto de partida. Alguns colegas falavam disso, meio assim, você aguenta trabalhar com ela, ela não dá liberdade. Mentira, ela dava toda a liberdade do mundo. Ela era um ser de uma inquietação. A juventude está na inquietação. O artista se mantém jovem através da sua inquietação. E a Marilena morreu inquieta. Eu vivi intensamente esses últimos dez anos com ela na sala de ensaio do Estúdio 3 Companhia de Dança, que a abrigou e a convidou para isso. e era lindo ver todos os bailarinos muito mais jovens. Nós temos lá gente que vai da faixa dos quase 30 até os 60 e tantos anos. Eu falei, tem gente que achou que vai ter paciência para as coisas da Ansalte. Não, as pessoas ficavam grudadas no chão assistindo a ensaiar, com o olho vibrando, muita gente emocionada, chorando, porque é uma lição de vida, a energia, o comprometimento, a paixão dessa mulher pelo ato físico de se queimar em cena. O Ierzi Grotowski é que dizia que a função do ator no palco não era narcisista. Na realidade, ele era um holocausto, ele se sacrificava em cena. A Marilena talvez tenha sido a atriz mais grotowskiana que nós tivemos. E o mais gostoso é que na vida ela não era tão lírica e trágica quanto no palco, que ela sempre foi muito. Ela era uma grande palhaça. Eu me diverti muito com ela. Eu vou sentir muita saudade, mas eu aprendi com a perda do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, de alguns entes queridos, que quando eles se vão, a gente não os perde, a gente os ganha definitivamente. Então, todos os melhores momentos que eu convivi com a Marilena como espectador e depois como diretor, como amigo, como colaborador, eu carrego comigo agora. Eles são meus. Os melhores momentos. Os mais difíceis a gente deleta. É isso que eu queria falar, desse amor que ela sempre teve pela dança, por essa comunidade. E a gente tem que lutar, e muito agora, do contrário, a cultura no Brasil vai para o buraco. Mas não vai, porque a inquietação existe. Um beijo. Eu gostaria de aproveitar a dica do posse, querido, maravilhoso o seu texto, tanto no vídeo que você fez no dia 9, para ir para trás nos anos 60, já que você me citou. Em 1968, eu ainda tinha 20 anos, Marilena coreografou para mim Casa de Bernarda Alba, de uma contemporaneidade incrível, que quando eu me lembro ainda das cenas que a gente fez, eu fazia o papel da jovem Adele, poderia ser feita hoje. Então, ela tinha um caráter minimalista interessantíssimo para a época, e logo depois, foi a Marilena, eu só queria registrar aqui, o grande impulso que ela me deu, o grande pontapé na bunda que ela me deu para ir para a Europa, porque naquela época havia muito poucos recursos aqui no Brasil, e eu vinha de uma família bem tradicional, minha mãe me apoiava muito, mas meu tio estava me querendo colocar num escritório de contabilidade, me fez me informar em contabilidade, coisa que eu odiava, e antes que ela, quando ela percebeu isso, antes que coloque essa menina num escritório de contabilidade, que eu cheguei até a trabalhar alguns meses, e chorava, se entreveve realmente, ela falou, vamos botar ela embora desse país, porque dessa família ela não vai conseguir se livrar, minha mãe não tinha força suficiente para tanto, o meu tio que era muito, meu pai faleceu quando eu era muito pequena, cinco anos, e minha mãe ficou meio que sob o julgo desse meu tio, e nessa época, então, ela resolveu fazer uma coreografia para mim, que se chamava Reckin de Mozart, e por que ela me fez essa coreografia? Porque ela descobriu que quando eu posso, disse que ela era tudo produtora também, ela foi produtora também, ela conseguiu achar um grupo de cantores, um coral alemão do sul do país, que estava indo para a Alemanha, então, ela falou assim, você vai dançar o Reckin, eles vão cantar o Reckin, e você vai dançar o Reckin, você vai para esse grupo e ir embora, e foi assim que ela, que eu fui para a Alemanha em 1969, e com esse grupo alemão, e foi lá que eu fiz, então, a minha primeira parte da minha carreira, definitivamente profissional na Bélgica, eu consegui um contrato depois de seis meses fazendo a audição e recebendo um não, mas pelo impulso da Marilena, ela sempre dizia, não volta, não volta, teve um não, vai para outra, que eu escrevia para ela e dizia, não me aceitaram aqui, não me aceitaram ali, não importa, vai seguir, e quando meus mil dólares estavam quase acabando, eu consegui um contrato então na Bélgica, onde fiquei durante quatro anos, e aí, eu pulo para a minha volta para o Brasil, com a introdução do Antônio Carlos Cardoso, que eu fiz muita questão onde a Thalita consegui encontrar o Antônio Carlos Cardoso, porque eu acho que esse foi uma pessoa que no começo do Balé da Cidade de São Paulo, incentivou, trabalhou muito junto com a Marilena, e foi quando eu voltei para o Brasil, em 1974, eu dancei mais uma peça de Marilena Saldi, que foi Cenas de um Casamento, que também tinha um caráter já um pouco mais neoclássico, não tão contemporâneo, mas fazia parte também da transição do Balé da Cidade, e esse Balé combinava bastante ali dentro, né? Então, era isso que eu queria contar para vocês, o quanto ela foi importante para mim, e quanto eu fiquei emocionada, e muito triste, tinha muita vontade de voltar e encontrar com ela, ainda tomar um café e contar tudo isso para ela, fica esse meu registro agora aqui, se o espírito dela ainda estiver voando assim, à nossa volta, de ela ouvir isso, e se não, que vocês ouçam e que saibam que a Marilena foi realmente muito responsável por todo esse trajeto da minha vida, sempre me lembrando que ela dizia sempre não desista, não desista, porque eu sempre tive um corpo muito difícil para dança, dançava mais a minha alma que o meu corpo, não é? E ela acreditava nisso, nessa paixão que o Posse falou, nesse desejo, nessa vontade, nessa curiosidade de ir adiante mesmo com todos os contratempos. Marilena, do meu coração, aqui está, eu estaria tomando um café com você hoje, se eu pudesse, mas já que não dá, fica aqui meu registro e minha vontade de que um monte de palavras lindas cheguem para ela daqui para frente. Um beijo a todos. Posso continuar? Estão me ouvindo? Estamos sim, estamos sim, pode continuar. Porque é o gancho a Sônia, porque no dia da morte da Marilena, eu me comuniquei com a Sônia, porque eu conheci o vínculo forte que a Sônia tinha com a Marilena. e disse a ela, eu não sei nada sobre o sepultamento, você não pode falar com o Posse ou a Evelyn. E aí, então, tudo já tinha acontecido. A cerimônia de cremação no mesmo cemitério de Laupina, onde o Maurice foi cremado e a Sônia e eu combinamos de acender uma vela. Ela, na Alemanha, e eu aqui, nós fotografamos as velas e mandamos uma para a outra. Mas, a minha história com a Marilena é assim, quando eu voltei da Bélgica, também em 74, depois de quatro anos no Mudra, do Maurice Bejar e no Chandra, o grupo que nós formamos com a Magui Marran, a Juliana Canedo da Quinhota que vocês não conhecem, eu voltei para o Brasil, meu pai tinha acabado de morrer, eu queria ficar mais perto da minha mãe. E chegando aqui, eu já tinha um roteiro de um espetáculo que eu queria fazer imediatamente. E aí, a Renê Gumiel fez um jantar na casa dela com o Sábado, a Marilena e eu, e eu disse isso que eu acabo de falar para vocês, que eu queria fazer um espetáculo, eu disse a ela, eu preciso de um espaço, com quem eu preciso falar. Ela respondeu comigo e foi assim, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Sélia. Ah, tá bom. É que eu estou vendo a imagem da Helena Bastos. E foi assim que eu fui conhecer o teatro Galpão, que ainda se encontrava fechado, parece que os grupos de dança daqui achavam que era imprestável, de fato, o piso estava bastante estourado, mas ali deram umas marretadas e foi lá que nós estreamos o Caminhada, que foi a primeira parceria entre mim e o Maurice Vannot, e mostrando que aquele era um teatro viável. E nós, então, abrimos extra-oficialmente em dezembro de 74, a estréia oficial foi em março do ano seguinte com o Balê Estágio. E o Caminhada tinha que participava a Ruth Rachu, o Thales Panchacom, a Mara Borba, a Debbie Grovod, a Daniela Estágio, enfim, um elenco grande de 12 pessoas, que eu sempre gostava de uns elencos numerosos naquele meu primeiro momento, né? Aos poucos foi afunilando com todos esses problemas de logística e produção. E, então, ficou marcada aquela direção investigativa. E, ali, no ano seguinte, a Marilena estreou o Isso ou Aquilo com todas essas potências que ela tinha, que era alguma coisa como pessoa e também a personalidade cênica, carregavam tudo isso que vocês já falaram, intensidade, incendiária, ela mesma falando paixão, entrega. Essas são as grandes características da Marilena e ela ali foi afirmando essa linguagem que eu diria mais teatro de dança do que dança-teatro. havia sempre uma dramaturgia, a participação de diretores de teatro, embora não houvesse uma narrativa linear. E, voltando à Sônia, Sônia, você esqueceu de falar uma coisa, muita coisa que a Sônia viveu com a Marilena me marcaram. Por quê? Foi a Marilena que deu um empurrão para a Sônia e para o Galpão. porque dizia que a Sônia no balé da cidade começou a questionar por que um pilhete tinha que ser feito sempre da mesma maneira. Enfim, e a Marilena, ela era uma pessoa, o volume do corpo dela, das mãos, dos braços, parecia que ela era enorme. Um dia, ela me disse, ah, você sabia que a Sônia Mota é mais alta que eu? ah, não, não podia imaginar, porque ela tinha esse volume todo na pessoa dela. E, como artista, ela tinha esse elo com o público, a comunicação com o público muito grande. E um dia ela falou para mim, mas a gente não consegue 200 pessoas para irem noite no teatro? Digo, infelizmente, não. e isso que o habitat da Marilena era aquele vigor e não me espanta que ela tenha também interpretado tragédias, porque ela tinha essa marca dos grandes trágicos, que é encontrar no sofrimento uma energia vital, um impulso vital que está contido também no sofrimento. E também queria dizer do comentário que o Maurice Vanot, meu companheiro de Cene de Vida, dizia dela, que era um bicho de teatro, assim como falava da Magni Mahan ou da Cassilda Becker, pessoas que podem não ter um tostão, mas que não vão deixar de fazer teatro. de teatro. Obrigada, Célia. Quem gostaria de pegar o gancho para a sua fala, o seu depoimento, eu posso chamar também. Pode ser Simone? Simone? Acho que a Marica está pedindo. Marica. Perdão. Ok, vou chamar a Marica. Dona Marica, vou abrir o seu áudio, Dona Marica. Ainda não te ouvi, só um minuto. Pronto. Pronto. Tá? Cassélia, bonita, quanto tempo não te vejo, Zoninha, todos que estão aí. pena que sempre em ocasiões assim que a gente se encontra, deveríamos nos encontrar mais. A minha vida com a Marilena é uma caminhada só. Nós começamos em 53 e ela terminou agora, eu ainda estou seguindo. E a vida nossa foi muito gozada, porque cada um no seu caminho fez a mesma coisa, era paixão pela coisa que estava fazendo e acreditando e foi uma luta eterna e tudo isso que o pessoal está falando aí, a Marilena era muito forte, muito determinada e ao mesmo tempo muito gozada, porque a gente ria o tempo inteiro das nossas desgraças. Acho que isso foi uma das coisas que nos ajudou a levar a coisa para frente, que nunca levamos a coisa como uma tragédia. Era uma pedra no meio do caminho, a gente dava uma boa gargalhada e continuava andando. Então, dá para ouvir aí porque tem uma figurinha que não sei o que é. assim. Pronto. Então, a última passagem com ela minha foi assim. Não vou ficar falando o que nós fizemos, porque fizemos muita coisa. Só sei que nós fomos até René, éramos bailarinas clássicas, quando chegamos na René, tiramos um sapato de ponta e começamos a dançar de outra forma. Muitas coisas importantes, muitos teatros, depois descobrimos que queríamos fazer um outro grupo, fizemos balé de câmara, a luta vai, luta vem, dinheiro não tem, a Ruth Escobar ajudando, o Teatro Galpão ajudando, que era bom dançar lá, e a gente foi levando tudo. mas, por caminhos sempre separados depois. Ela foi para um lado, eu fui para o outro, mas sempre uma respeitando o trabalho da outra. Mas uma coisa era certa, a nossa luta não parava. Sempre lutando pela melhoria da cultura, lá, 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 que as palavras não vão dizer o que é. É uma coisa que vem do interior e é uma opção de vida. Ela teve essa opção de vida também. aí um dia, um dia que ela já foi para o outro, ela foi, acho que foi para o estúdio 3, e eu estava na frente do estágio, lá na Augusta, saí da porta do estágio, encontro com a Marilena. Ela olhou para mim assustada e falou assim, Marica, nós estamos de bem ou estamos de mal? Eu falei, qualquer coisa, dá um abraço. Ela era assim, né? Então, a gente discordava e acordava e era uma coisa maravilhosa. morreu, morreu, mas não morreu. Está aí comigo, estou carregando ela no meu coração e o que fizemos, ninguém tira, o que ela fez, ninguém tira, vai ficar na história. Assim, se a tia dança, ou dança-teatro, tanto faz. Ela, como ser humano, era o que há de bom, sempre lutou pelo ser humano e no fim da vida se permitiu a ser feliz. E foi muito feliz, que eu sei, porque ela me falava. então é uma coisa que eu estou muito alegre por ela ter encerrado assim a vida dela, encontrando essas pessoas que ela gostava. Enfim, é isso. Marilena no coração e o Odécio, imagina, uma vez queria dançar no balé estágio, aí ela veio fazer aula, no meio da aula, ela disse assim, não aguento mais, eu vou sair daqui. Ela não queria fazer aula, ela queria dançar. E assim era, quer dizer, eu tinha meu caminho, ela lutava para a Soninha ir embora, eu lutava para a Soninha não ir, eu queria as pessoas aqui no Brasil, sempre assim, discutindo as coisas, mas sempre juntas, pelo bem de todos nós. E assim foi a nossa vida, e está indo, e ela vai ficar no meu coração, o Odécio também, e estamos aqui juntas, e nossa, não tem palavra, tem coisa que a palavra não fala, então estamos aqui no coração, com emoção. Obrigada. Obrigada, dona Marica, muito bom ouvir todas vocês, todos vocês. Dói, né? Quer pegar o gancho? Eu vou, eu vou então pegar o gancho, estamos ouvindo? Estamos te ouvindo. filosofia Marica também, bom, primeiro, eu estou aqui, a minha geração foi, eu fui aluna do Teatro Galpão, na segunda turma, mas Sônia foi minha professora, inesquecível, era o Antônio Carlos, e também a Di, esse trio. Mas o que eu queria dizer, pegando esse gancho, que a minha adolescência, sempre, a Marilena, era uma referência, com aquela trajetória revolucionária, como foi de muita gente. Foi um pouco depois, e era plena repressão ainda, estava no auge, era um momento que, para mim, eu já vivenciava, o encontro de vários artistas, eram intelectuais, ou então professores, estudantes, porque a ditadura tinha isso, a ditadura sangrenta, do jeito que era, mas tem, a gente hoje dá risada, como é que os, os sensores eram enrolados, inclusive a Marilena, enrolou muito bem também, vários de nós lembraram, que eu lembro muito bem, mas, e o meu pai, como era professor, e também o Sábato Magal, eles eram todos amigos, Naum, Alves de Souza, Miriam Muniz, enfim, e a repressão tinha isso, nos fazia reunir, clandestinamente, várias gerações, para essa resistência, que até hoje estamos aqui, está aqui Celsinho, artigo 5º, estamos firmes, e vários de vocês, então a minha grande lembrança, e sentimento mesmo, porque foi um presente, ver a Marilena agora, no Estúdio 3, em palco, e é impressionante, como eu tenho a lembrança nítida, do que eu senti, quando eu vi, isto ou aquilo, que eu já estava comprando, desde o balé clássico, que ela era clássica, e foi uma coisa, tão estarrecedora, e com o público, que a Célia, falou muito bem, do duelo com o público, que ela tinha, porque ela, com o que ela dançava, ela fazia tocar em nós, alguma reflexão da vida, era impressionante, então, essa, essa experiência dela, muito forte na dança, também era muito forte, para mim, ficou muito forte, está em mim, acho lindo, está em mim, vários de vocês estão em mim, e a questão dela, ser uma mulher, muito corajosa, muito engraçada, ousada, que peitava aquela ditadura, e tinha muito transparente, essa posição política, e batalhadora, para fundar, Tato Galpão, para fazer várias coisas ousadas, e, então, eu acho que ela, ela tocou, de alguma forma, em nós, quando ela volta, com desassossego, com 70 anos de idade, eu nunca me esqueço, os pés dela, no palco, tem um foco no vídeo, que a gente viu, o primeiro vídeo, nos pés dela, eu lembro da sensação, que eu pensei, meu Deus, essa mulher volta, Marilena volta, com esses pés, essa poesia, enfim, essa imensidão, então, eu queria, estou muito feliz, de estar vendo aqui, pessoas que são minhas referências, e, gente, da minha geração, Teatro Galpão, era um lugar, acolhedor de liberdade, de criação, experimentação, importantíssimo, a gente tem que contar, para todo mundo, eu, como professora de história da dança, eu uso muito esse vídeo, que é o documentário, da São Paulo, companheiros da dança, o primeiro, né, Inês, foi assim, aquela performance dela, tem muita coisa, tem que fazer cafés e cafés, para falar dela, mas, eu queria só, então, vocês me permitem, duas linhas, um poema, que eu me lembro muito dela, com essa intensidade, dela, do Vitor Hugo, que chama, Na Sombra, o mar, eu não sou a maré, como pensaste em vão, pois eu sou o dilúvio, e sou a inundação, viva Marilena Saúde, obrigada. Obrigada, Simone, viva Marilena Saúde, com todo o nosso amor, bom, eu vou chamar Esmeralda Gazal, para fazer a sua fala, por favor, Esmeralda. Obrigada, Thalita, obrigada, quero saudar todas as pessoas aqui presentes, estou vendo pessoas muito queridas, muito importantes na minha trajetória, e agradecer a vocês pelo trabalho que vocês todos realizam pela arte, eu confesso que eu estou emocionada, eu tenho essa coisa, meu coração se abala, quando eu encontro as pessoas queridas, e quando de alguma forma eu tenho uma perda, eu sei como vocês falaram, que Marilena estará entre nós, sempre, essa lembrança, esse trabalho, essa força dessa mulher, mas, tem um distanciamento, que eu tenho uma certa dificuldade em lidar, se em algum momento eu engasgar aqui, lhe perdoe, é um sentimento muito sincero, vocês já trouxeram muitas referências em relação ao trabalho e as características da Marilena Saldi, eu vou trazer alguns episódios que eu tive com ela, algumas grandes oportunidades marcantes, estão aqui latejando na minha memória. A primeira vez que eu vi Marilena Saldi foi na segunda metade da década de 60, quando ela estava de volta do Bolshoi, aquela bolsa, aquela estadia que ela teve na Rússia, e ela contou, e eu era aluna da escola de bailado, e ela foi fazer uma aula conosco, e, assim, foi impactante ver uma bailarina como ela, na época ela fazendo aula de ballet clássico, se mexendo, se movendo com uma habilidade, como vocês já falaram aqui, ela parecia enorme. Naquela sala da escola de bailado, que é uma sala grande, ela tomava todo o espaço com braços e pernas, era uma aranha, essa sensação que eu tive naquele momento, quando eu vi ela se mexendo, fazendo um adagio. Eu nunca tinha visto uma bailarina, alguém se mexer com aquela amplitude corporal, ficou na minha memória. Passaram-se quase dez anos, eu reencontro Marilena junto com a direção, a nova direção do Corpo de Baile do Teatro Municipal, que hoje é o Ballet da Cidade, e em 1974, naquele momento histórico, que o Sônia está aqui e vai lembrar muito bem disso, aquela transição que essa companhia passou, aquele momento delicado, com mudanças e entendimentos das novas propostas, que isso é uma história à parte, viu, Vitor e Thalita, uma história muito intensa. E Marilena vem junto com Antônio Carlos Cardoso, Iraciti Cardoso, Vitor Navarro, enfim, toda uma equipe, fazer uma mudança, arejar, mudar, trazer novas propostas, que foram bastante impactantes. E Marilena, na época, montou Medéia. Saímos, então, daquelas histórias de princesas e camponesas, para lidarmos com uma protagonista que vinha com os dramas próprios das nossas humanidades, né? Das nossas fragilidades, das nossas dores, das nossas revoltas, das nossas paixões. E eu trouxe até o programa da época, não sei se eu consigo mostrar direito para vocês, olha que programa já ousado, gente, eu estou falando em 1974, que tem um povo aí que não tinha nascido. Este é o programa elaborado, na época, pela direção, né? Era um programa que a gente abria em partes, tinha inúmeras fotos do elenco, frente e verso, e aí, num desses versos, né? Aqui a gente tem a foto do Antônio, que era o diretor na época, e Marilena Ansalte, aqui, e o programa Medéia, o elenco era iracitir Cardoso, Carlos Dimitri, eu, Jorcir Rodrigues, e o outro elenco, Valdívia Rangel, Sidney Astor, e Vera Carneiro. E Medéia, ela montou com música de Pink Floyd, era uma coisa, né? Era uma coisa, era uma renovação de um tamanho, de uma proporção, eu não sei se na época eu dei conta, não. Mas eu estava lá, eu fiz, eu fiz a filha do rei Creonte, a princesa Glaucia, e morria, dramaticamente, queimada, porque o drama é esse, né? Com um pano enorme, que o coro, ela falava cora, ela não falava coro de bairro, cora, ela usava bem esse termo do teatro, o coro abria, né? Eu me envolvia lá, e morria queimada, porque a Medéia detestava essa figura. E essa é uma foto que eu achei com a Aira, o Dimitri, eu e o Jorcir. Eu fui lá mexer nos meus cantos, quis mostrar para vocês. Um outro trabalho que ela faz também para o Corpo de Baile, no ano seguinte, dando continuidade a essa proposta própria, né? Do temperamento, do olhar da Ansaldi para essa linguagem associada a dança e teatro, é Cenas. Ela faz um trabalho, Sônia que está aí vai lembrar. Cenas com base em cenas de um casamento do Irma Bergman. Eu estou com um programa aqui, ó, a capa do programa, lindíssimo, não foi dançado muitas vezes, eu também nem cheguei a dançar, fui chamada para fazer parte desse eleito, não dancei. Eu achei importante trazer isso para vocês, esses registros imagéticos, né? Outros momentos que eu encontrei com a Ansaldi, já mais de um outro ambiente, um outro contexto, um contexto social, ela gostava muito de bingo. De vez em quando, eu encontrava com ela em restaurantes, em bairros que a gente morava próximos, e ela dizia, Esmeralda, estou indo para o bingo, eu quero me divertir, eu quero me distrair. Ela tinha esse outro lado, dessa pessoa muito divertida, muito irreverente, é muito intensa. Encontro novamente, anos depois, isso já em 2008, estou pegando alguns episódios, para trazer para vocês. Marilena vai para a escola de bailado, eu então diretora da escola de bailado, ela entra na escola, no dia que a gente estava preparando um exame de oito avuando, ai, Ansaldi, que maravilha, vem assistir o exame. Não, não, eu só vim aqui passar e vou encontrar com umas amigas, eu vou me divertir, vou festejar, vou comemorar, e eu só vim aqui passar para dizer para você que quando eu morrer, eu quero ser cremada e eu quero que as minhas cinzas sejam jogadas na praça, ramos de ozevedo, em frente à escola de bailado. Foi um ano difícil, era um ano de muitas perdas, e eu disse, Marilena, imagina, você vai ser eterna, mas eu prometo que quando isso vier a acontecer, que eu espero que eu não participe dessa história, mas eu prometo que de alguma forma eu vou atender o seu pedido. E eu fiquei sabendo que ela deixou por escrito esse pedido e eu acredito que será realizado quem estiver cuidando deste assunto. E o último, último encontro que eu tive com ela foi no Teatro Sérgio Cardoso, eu fui assistir uma participação dela, uma apresentação dela, junto à companhia do Estúdio 3, no trabalho do Anselmo, onde ela fazia um personagem central, maravilhosa, estava linda em cena, dando texto, intensa, né? Não via a plateia em silêncio absoluto, começa um barulho enorme no teatro, um pessoal chegando, um grupo chegando, criando uma algazarra muito grande, até perturbando um pouco, né? Para a gente escutar e se concentrar. Marilena parou o texto. Deu uma chamada de atenção a este grupo que estava adentrando ao teatro com o Estúdio todo, de uma forma muito séria, mas muito elegante, muita parcimônia. Quando ela terminou a plateia inteira, veio alguns aplausos e a gente ficou impactado, né? Como uma pessoa ter uma capacidade de se concentrar, falar o que ela falou, ela levantou o braço, fechou a mão, todos silenciaram uma claus, porque, é claro, ela não estava ali para ser aplaudida por aquele texto daquele momento, ela estava ali para apresentar o trabalho dela e o trabalho da companhia. Silenciamos e ela deu continuidade ao texto e a toda a apresentação de uma forma esplêndida, maravilhosa. Então, eu queria compartilhar com vocês esses momentos que para mim são muito preciosos e vou levar na minha memória. Grande Marileta, grande, e tantos grandes que estão aqui que fazem a história tão significativa da dança no nosso parque. Um abraço, obrigada, muito obrigada por me ouvirem e pelo convite. Beijos. Alguém gostaria de dar sequência? Podemos chamar, né, Litor? Vamos chamar. É o Luiz que faz. Ah, ok. Posso falar? Sim, Luiz. Pode falar. Pode falar. Sim, estamos te ouvindo. Ele está do celular, gente. Sim. Bom, estou ouvindo todos esses depoimentos aqui e que realmente me tocam muito. Me sinto muito emocionado. são tão fantásticos e fico pensando que como se fosse pouco todo o que realiza a Marilena através do seu trabalho no palco ela ainda consegue produzir esta reunião de pessoas além do tempo do tempo presente dela. o que me faz parecer que sem dúvida ela está aqui com gente. Os depoimentos de vocês, de Sônia, da Célia, de todos vocês me fazem também pensar que a função dela além do palco também é uma função de ponte. conectando pessoas trazendo levando eu conheci Marilena Ansaldi em Buenos Aires porque ela estando naquela época junto ao Ballet Stadium eu acho que tinha sido incumbida de procurar algum bailarino algum rapaz para vir para o Ballet Stadium aqui dançar em São Paulo. Isso foi eu acho que fim de ano 73. Ela foi a Buenos Aires e tinha tido audição nas grandes companhias que atropelou na Argentina de La Plata ela não encontrou rapazes prontos porque estavam já todos contratados. Alguém falou que eu estava fazendo um espetáculo que eu tinha começado um ano antes a fazer dança a estudar dança ela assistiu o espetáculo quis conversar comigo e me falou que eu era realmente muito cru e que precisava estudar muito ainda mas que eu achava que eu poderia ir ao Brasil curiosamente o balestagem tinha se apresentado um ano antes em Buenos Aires no 72 o ano que eu comecei a fazer dança eu acho que foi um ato inconsciente dela e meu porque eu não consigo imaginar o ruim e o fraco e o inexperiente que eu seria nesse momento ela evidentemente ela deve ter visto algo através de mim ela deve ter sido mais feito combinamos em que eu viria para o Brasil no inicio do ano seguinte em 74 depois fiquei sabendo eu acho que foi até por ela voltando ao Brasil me perguntaram para ela o que ela tinha conseguido né ela falou que tinha só encontrado um rapaz que estava começando pessoas perguntaram mas ele é bom tem técnica aí ela falou não ele não dança mas ele é muito educado e esse esse humor não sei se é humor esse esse lado de conseguir tirar das nossas seriedades foi algo que me acompanha sempre com Marilena curiosamente ela é minha ponte para o Brasil no primeiro dia que eu cheguei fui diretamente na casa dela do aeroporto já fui para a casa dela na rua Novo Mundo lá na no Brooklyn quem abriu a porta foi o Sábato Magaldi ela estava dando aula esperei ela terminar a aula comimos me lembro arroz feijão e carne e daí com a mala fomos para o balestágio onde nesse primeiro dia além de conhecer a Marika e Odessio conheci praticamente todas as pessoas com quem eu iria me contactar durante todos esses anos que eu moro aqui o Drachou Cristiano Bold enfim todas essas pessoas e colegas com quem eu tenho trabalhado tanto possivelmente essa função de ponte maravilhosa da Marilena que me trouxe aqui me marca tanto e ao mesmo tempo a frustração de nunca ter trabalhado diretamente com ela nunca dancei um balé da Marilena quando entrei no balé da cidade muito fraca eu acho que não era possível me escolher para acompanhar ainda um trabalho ela nunca danceu nenhuma coisa nenhum trabalho meu em algumas oportunidades a gente tentou fazer alguma coisa pequena em teatro tipo sketch alguma coisa assim ensaiávamos em alguma sala emprestada ou aqui em casa e que ficou mais que tudo como um encontro para sentirnos menos frustrados mas que nunca conseguimos nenhum apoio para realizar materialmente efetivamente né tudo que vocês comentam é fantástico todos estes anos a Marilena me acompanhou o tempo entero com poucos encontros e muito intensos todos aliás falando em Marilena só pode ser intenso não tinha outra maneira intenso e aprendi nesse dia a dia com ela nesses pequenos encontros cotidianos muito da arte dela quando digo encontros cotidianos era por exemplo ela chegar em casa e me explicar de uma maneira tão dramática como que ela tinha conseguido uma vaga para estacionar o carro na rua ela expressava que tinha visto o lugar de longe ela quase gritou na rua essa vaga é minha e ela me explicava tudo isso enquanto eu preparava um café e quando terminava toda essa tragédia imensa para explicar como que tinha colocado o carro me olhava seriamente ríamos 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 muito da nossa seriedade sempre nestes últimos anos quando eu vi a Marilena na última apresentação junto com o Estúdio 3 o Anselmo tinha pensado para o próximo ano que eu acho que foi 19 por aí ele tinha pensado também convidar algumas pessoas digamos assim mais velhas para se apresentar no espectáculo de séniores e eu atrevido me aproximei e lhe propus que fizéssemos algo juntos queria dançar com ela ela logo aceitou depois de alguns dias me ligou me disse que não se sentia muito bem que era melhor deixar para outro momento explicou que estava um pouquinho cansada fisicamente nos tempos que fico no hospital através dessa moça Giselle quase um anjo que eu pôr ela todos os dias para ir embora fiquei sabendo que não podia comunicar-se mas ela gostava de receber alguns áudios cantei algumas cantigas de minar que eu mandei para ela e cantei tangos que ela gostava muito eu sou muito grato por essa ponte que Marilena está fazendo fez e está fazendo o tempo inteiro comigo com tantos imagino com todos vocês não tenho como não me emocionar obrigada Luiz a Rieta é lindo te ouvir e a emoção tocou aqui também imagino que em todos nós né obrigada Luiz Bom eu vou aproveitar posso falar Luna a gente tem uma ordem a gente vai abrir público em geral tá bom tá eu vou convidar agora já que foi citado o estúdio 3 eu vou convidar a Evelyn para poder fazer a sua fala Evelyn você está aí por favor eu vou ativar o seu som Evelyn só um minuto conseguiu conseguiu agora sim sim tá ouvindo então tá o que eu tenho para falar da Marilena eu vou da arte dela todos já falaram todos nós conhecemos então o que eu vou falar da Marilena é mais do pessoal dela no dia a dia conosco dentro da companhia do estúdio 3 ela eu nunca me esqueço nós estávamos no aeroporto para fazer uma viagem ela chegou para mim e disse Evelyn eu vou te dizer uma coisa eu estou vivendo uma vida como eu nunca nunca pensei viver eu estou vivendo um padrão de vida maravilhoso e tudo isso eu devo graças a velhinha que a Vera lá foi que nós carinhosamente chamamos de velhinha então eu falei Marilena você merece eu fiquei tanto tempo parada tanto tempo sem fazer nada sem dinheiro de repente me vem esse convite de vocês e eu fico muito grata muito feliz eu falei nós estamos orgulhosos e felizes você faz parte da nossa vida então o que eu achava engraçado na Marilena quando ela chegava para os ensaios ela estava sempre radiante sempre alegre muito linda ela vinha com vestido sapato e bolsa combinando era uma coisa que eu achava hilário porque hoje em dia a gente não vê mais isso beijo Marilena que Deus Deus nos proteja é isso que eu tenho que falar é a Marilena acabou muito obrigado Evelyn nós temos um depoimento por causas e condições não foi possível o Anselmo Zola estar aqui conosco mas ele mandou o seu depoimento em vídeo a gente gostaria de compartilhá-lo com vocês vou colocar aqui Oi gente eu sou o Anselmo Zola e me pediram para falar sobre a nossa linda deliciosa Marilena Anseldi ela foi uma mulher que realmente viveu para o palco a casa dela era o palco ela viveu intensamente todos esses momentos que ela se entregou em cena por isso que essa verdade que todo mundo via quando ela estava no palco era uma verdade que explodia na cara de todo mundo ela é a responsável para o teatro dança no Brasil foi a a percursora disso ela abriu caminhos para muitos artistas seguirem esta ideia essa maneira de trabalhar o palco eu trabalhei com ela algumas vezes no estúdio três companhias de dança aonde ela ela era nossa bailarina a convite da Vera Laffer e da Evelyn Baruch e eu digo abertamente o prazer era meu porque quem ganhava era eu a companhia ganhava bebia bebia deste talento desta força e desta artista ela é responsável por grandes coisas em São Paulo como a funda como o balé da cidade de São Paulo a mudança da companhia a ser uma companhia oficial ela foi responsável por abrir portas para vários profissionais da dança entenderem o caminho do teatro dança então ela estava neste mundo com uma meta e ela cumpriu esta meta eu digo a vocês de muito coração aberto nós perdemos uma estrela mas o céu ganhou uma ela merece todos os aplausos do mundo e a minha grande grande gratidão por ser minha amiga ter me ensinado muito e ter dado para mim um pouco daquilo que ela tinha de melhor que era a arte dela então eu mando para ela meu grande beijo bom tivemos aqui a presença do Anselmo por vídeo a quem a gente agradece também ao Estúdio 3 a Evelyn e a presença da Vera Laffer obrigada eu vou chamar agora vamos ver aqui a nossa listinha eu poderia chamar Inês Inês Bogeia Olá a todos olá Thalita Vitor obrigado pelo convite eu começo reverenciando todos vocês a gente que é dessa outra geração aprendeu e pôde desfrutar da dança hoje a partir de um caminho construído por vocês eu tive e tenho o prazer de ouvir muitas histórias no Figuras da Dança e a Marilena eu estive muito perto dela em 2008 quando nós fizemos o Figuras e o que ficou marcado pra mim foi a intensidade que ela vivia o presente ela aceitou fazer o Figuras mas ela quis que o passado fosse contado pelas imagens e ela dançava enquanto isso no palco e o presente ela começou a contar de 2008 pra cá ela fez muitas coisas eu agradeço a todos que ajudaram a Marilena nesse caminho pra que ela pudesse realizar tudo que ela realizou e eu agradeço o privilégio de ter ouvido suas histórias e aprendido com ela todos os dias porque desde o primeiro dia que a gente começou a fazer o filme ela ela e o Pipoca eu e toda equipe da São Paulo estivemos juntos ela ajudou e construiu com a gente todas as etapas desse trabalho é uma honra ter convivido com ela e ter aprendido tanto aqui tem muita gente que tem histórias maravilhosas eu volto a reverenciar e agradecer ao Vitor e a Thalita por esse lindo encontro muito obrigada muito obrigado Inês pela sua presença Inês desde o começo com a gente nesse grupo produção imprensa dança uma pessoa que acreditou que esse encontro poderia ser possível né então agradeço a você também quem gostaria de dar sequência dos convidados ou a gente chama aqui na lista eu posso dar obrigado posso falar claro Ana bem vindo bom queria em primeiro lugar dar um parabéns pra você Vitor e pra Thalita representando o EPID e o MUD e acho que me senti bem convidada pela fala da Inês porque a minha sensação em primeiro lugar de estar aqui é uma gratidão gratidão por estar fazendo parte de pessoas convidadas a dar os seus depoimentos mas concordo inteiramente me sinto no desejo de reverenciar muitos profissionais que estão aqui que são pra nós uma referência e que nos nos alimentam a seguir nessa jornada eu acho que eu estou aqui também talvez representando um monte de vozes que estiveram sempre mais à distância da Marilena tomando ela como uma fonte de estudo de pesquisa de inspiração então também me sinto agradecida por isso de estar aqui dando um pouco também tentando expressar um pouco do que é a magnitude do que ela nos deixa eu tive um breve contato com a Marilena um breve e pra mim muito intenso eu era muito jovem e em 1990 a Marilena ganhou acredito a Bolsa Vita e pra desenvolver um estudo pra gerar o livro dela a autobiografia que se chama Atos um movimento na vida e no palco eu era jovem eu comecei minha formação em dança tardiamente na dança contemporânea e eu tinha zero contato com toda essa tradição do balé da dança moderna e aí surgiu essa oportunidade porque eu me formei em ciências sociais eu tinha contato com um grupo de estudos da Helena Katz e acho que foi lá através da Helena que eu tive essa oportunidade de ir trabalhar com a Marilena como uma assistente de pesquisa eu costumo dizer que foi meu único emprego como cientista social porque depois eu segui minha trajetória assim totalmente voltada pra dança então eu tinha como função entrevistar pessoas que ela desejasse e ajudá-la a começar a organizar os materiais os quais que ela ia ler e ia reunir pra escrever o livro e pra mim quando eu entrei no apartamento dela é como se tivesse abrido um portal ela morava num pequeno apartamento próximo ao 9 de julho e eu lembro que eu não consigo lembrar quem foram as pessoas que eu entrevistei quais foram os materiais que eu li eu só lembro das sensações das sensações de estar naquele apartamento e de de estar diante de uma grandiosidade né artística e humana que eu não consigo encontrar direito os adjetivos pra dar então pra mim foi assim um presente que a vida me deu né eu acho que a Marilena realmente era uma pessoa que não cabia em si e eu acho que por isso mesmo né ela é uma grande de artista porque um artista ele ele não cabe em si ele precisa ser público né ele precisa do público e é lindo ver como ela não cabia em si também da própria dança então eu acho que ela sempre transbordou e foi ao encontro de inúmeras linguagens né mas eu queria dizer que na época ficou pra mim muito marcante uma revolta um sentimento de revolta né eu entrevistei além dela por exemplo o Gil Saboia né que tinha mais ou menos a mesma faixa etária da mesma geração e eu não me conformava né como artistas daquela magnitude naquele momento estavam vivendo sob condições tão pequenas diante da grandiosidade que eles representavam né pra mim era muito claro a falta de apoio político a arte a cultura e não cabia então foi um sentimento muito paradoxal entrar em contato com uma grandiosidade que eu desconhecia né de talentos e pessoas e ao mesmo tempo com essa falta de apoio falta de suporte que a gente sabe que até hoje aí ainda é presente eu queria dizer também que eu acho que hoje nesse encontro é muito evidente a diversidade né de pessoas que ela reúne né eu vi aqui também não só aqueles que vão falar mas que vieram assistir e isso é a Marilena né assim eu eu tenho a impressão de ontem revendo também o documentário que a São Paulo fez que ela vai ser eternamente contemporânea se é que existe essa possibilidade né de ligar o eterno com o contemporâneo né ela é ela atravessa tempos ela sempre tomou né as questões do seu tempo ou de tempos antigos para provocar a gente né artisticamente criativamente né e humanamente né então eu queria dizer assim para terminar que ela já faz falta né pessoas como a Marilena hoje talvez façam falta no Brasil pessoas que encarnam liberdade dramaticidade inteligência sensibilidade generosidade né não é que elas não existam é que elas às vezes não podem estar em evidência nesse momento nesse país né não é dado a vocês a muitos de vocês aqui o imenso valor que vocês têm e isso eu queria manifestar e eu queria só dizer que tem um foi mostrado o vídeo né que foi feito o clipe da Vanessa da Mata hoje na abertura e no making off tem uma fala do Wagner Moura muito bonita que ele diz assim que ele é devoto da Marilena Ansaldi então eu fiquei pensando né que a gente siga conectado nos sigamos né conectados e devotos né ao que ela nos presenteou né como vida como obra como pessoa né eu sou professora então eu me sinto sempre na obrigação de levar para os meus alunos né para as novas gerações ela como inspiração para muitos estudos para muitas criações e para muitos engajamentos é isso obrigada obrigada Ana é muito bom te ouvir e esse livro né é a autobiografia enfim é uma referência também obrigada bom a gente vai passar agora o vídeo do Antônio Carlos Cardoso que não pôde estar presente mas ele mandou aqui o seu depoimento em vídeo ok obrigada com a Helena fizemos muitas muitas coisas assim juntos às vezes até dividindo a coreografia em outros espetáculos quer dizer pelo menos o bacante mesmo na nossa vida foi o Dança Viva que foi um grupo que criamos e um espetáculo também né junto com a Heracite Cardoso e o espetáculo falava muito assim da a necessidade da falta que nós vimos que era da dança com o público né quer dizer que não tinha um público adulto quer dizer o mesmo que inventava o teatro e tal era uma coisa muito eu não sei uma substância digamos né que nós achávamos que precisaria ter uma coisa adulta e que a dança existia ter público então o grupo nós fizemos inclusive no Másp né com uma com uma temporada inclusive isso na verdade nunca tinha sido feito o espetáculo monta fazia duas três vezes e fim de papo esse não a Dança Viva teve digamos temporada assim sabe quinta a domingo quinta a domingo quinta a domingo e foi muito bom foi bom foi um espetáculo muito bem recebido causou muita coisa inclusive baseado nesse espetáculo inspirado por esse espetáculo que o Guarneri fez um grito parado no ar levando para a questão do ator evidentemente e depois depois disso enfim sempre fizemos coisas aí eu aí eu fui para a Europa mais uma vez tentar minha vida lá com oleógrafo tudo e a Marilena um dia eu estava trabalhando lá e ela me liga que eu estava se eu ter interesse de vir assumir a direção do Corpo de Vale Municipal que é como se chamava o Vale da Cidade né para reestruturar porque eu tinha assumido a gestão da Casa de Cultura Mário de Andrade o José Luiz Paz Nunes e ele achava um absurdo que era só o estágio que preenchia a dança né quer dizer o município tinha uma companhia parada em Nativa e tal depois de depois de pouco pensar eu vim vim voltei aí chegando enfim teve alguns problemas de troca de governo tudo enfim mas eu acabei é acabei assumindo né e aí eram uns quatro criadores dessa fase inicial né além dela o o Vitor Navarro e o e a Iracife Cardoso né que a minha tinha o cargo a função não mas a função era como de assistente de coreografia e direção né então nós quatro começamos a trabalhar isso para criar essa companhia para um público adulto e etc e tal ela criou algumas coreografias como Medéia por exemplo ela criou algumas coreografias da primeira na segunda temporada e depois ela passou para se dedicar aos trabalhos dela autorais o que se viria a chamar de dança-teatro e que eram realmente como se diz ou sozinha ou com poucas pessoas como com o Rodrigo o ator enfim eram espetáculos que marcaram muito preencheram muita força muita atividade e tudo isso eu acho que entre tantas coisas eu como convivi muito com eles eles eu digo ela e o Sábato Magaldi com quem era casado na época eu posso dizer que realmente ele foi um grande apoiador incentivador dando regra e compasso muitas e o que estrutura enfim como o intelectual sensível que ele era eu acho que e o drama da Marilena sem ela sem ele ela não 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 seria não teria ido para esse caminho agora a drama dramática mais dramática impossível uma vez ela me disse o dia que eu não puder entrar no palco eu morro mas isso dito assim com uma uma força ela sempre teve essa dramática drama mas é ela tinha intensidade ela tinha uma intensidade maravilhosa como pessoa como amiga como bailarina como intelectual como tudo isso era muito intensa ela realmente ela te pegava você ficava olhando escutando conversando era uma coisa fantástica ela também Marilena criou coisas importantes também em São Paulo como uma vez na escola da Alina Birnard que ela conseguiu convencê-la de fazer como se fosse uma companhia que foi eu acho chamado São Paulo companhia de dança então ela procurou agrupar o Ismael Guizer a Marika Yerê Sônia Mota eu outros profissionais enfim chegamos a fazer alguns espetáculos e foi aí inclusive que eu fiz a minha primeira coreografia sem título e era o nome da coreografia bom ali ela como se diz a companhia ela não teve não não continuou mas enfim marcou reuni profissionais e também uma outra criação dela muito importante foi no teatro da dança ali no Rutskobar então ela quer dizer não tinha realmente não tinha um espaço mas na época ainda não tinha quantidade de grupos de espetáculos como hoje que temos graças ao trabalho logicamente dessa geração que funcionou aberta ela ela disse assim olha se nós não pudermos preencher as pautas eles vão começar a servir para outras coisas aí ela resolveu criar cursos de dança então funcionava o dia inteiro com cursos de clássico moderno e outras coisas como se diz a caída dava aula eu a Sônia a Isabel a Gouveia e enfim criou-se e daí muitas pessoas saíram me parece até o que ele falou até o próprio Ismael Ivo saiu dessas fornadas de pessoas que faziam aula à tarde conosco e os espetáculos também inclusive com o repertório do balé da cidade nós fizemos algumas coreografias como uma minha no nosso tempo acho que foi muito melhor naquele teatro naquele palco do que no municipal o que a Marilena como eu disse antes com toda essa intensidade ela transmitia a todos tirava as coisas ela tirava o famoso o leite de pedra ela teve uma importância fundamental na criação e estruturação da dança em São Paulo e no Brasil lógico essa foi a fala do Antônio Carlos Cardoso a quem a gente agradece muito por conta da tecnologia enfim ele conseguiu com muito esforço a gente conseguiu que ele estivesse presente então minha gratidão eu gostaria então agora de abrir inscrições pelo chat para que a gente possa também abrir a fala para os demais público a plateia aqui virtual que queiram dar seu tempo apoiamento ou até mesmo fazer perguntas para os nossos convidados anteriormente então eu passo a Tuna queria falar né Thalita ai obrigada pode começar ai desculpa inclusive eu não quis quebrar o protocolo eu não sabia assim como é que era a ordem desculpa eu vou tentar não ser prolixa que eu posso e sabe que eu falo muito mas a emoção é muito grande eu quero primeiro agradecer a honra gigantesca de estar aqui com vocês todos tão gigantes que vocês são e junto com a Marilena divisores de águas para a minha geração de atores porque para nós que vimos também em plena ditadura isso aquilo escuta a Zé quando a gente não podia nem ler Reich é um sopro de vida do posse desassossego enfim ela foi um divisor de águas para a gente ela tornou possíveis muitas linguagens para a gente o que eu queria dizer é que ela como todos vocês falaram era a síntese da transgressão com a paixão e eu queria pedir licença para transmitir um trecho aqui de um programa do Anselmo Zola que se chama De Dentro Pra Fora onde ela fala de uma palavra que para ela tinha um significado muito profundo que é a utopia eu estou muito emocionada eu acho que é melhor eu parar de falar e só mostrar esse trecho onde ela fala que os artistas são heróis e só concluir que ela é o oposto dessa quarentena onde a gente não pode se abraçar não pode se ver não pode se beijar não pode rir não pode falar besteira com a Marilena graças ao Estúdio 3 eu podia ver a Marilena durante anos todas as semanas e abraçar beijada risada ela era o oposto do que a gente está vivendo hoje ela era a transgressão ela era o sonho ela era a risada como o posse diz ela era o deboche ela era uma mistura de paciência que a bailarina tem que ter com urgência que ela tinha de falar tantas e tantas coisas então eu vou colocar um trechinho que tem no Youtube que eu espero eu sou péssima de tecnologia eu espero que dê pra ouvir os artistas desse país são grandes heróis estou falando de pessoas que procuram na poesia na alma na música pessoas que sonham que ainda acreditam em uma utopia e se é utopia não dá pra ver não dá como é o momento hoje ainda tem uma chama de não ser alinada dessa questão de tudo tudo me interessa porque tudo afeta a minha vida que é de todos e sempre estaremos estamos nas mãos erradas com relação a educação e cultura a arte cada vez mais estará diluída desaparecendo não se sabe o que virá depois dessa doença desse ocorrer quando as pessoas voltarão será uma nova um novo mundo um novo olhar não sei se será melhor ou se será melhor como esses 85 anos de vida eu esperava que hoje eu pudesse falar um pouco melhor do que as coisas estão mas infelizmente não posso ser saudável esteticamente era muito bom agora não é mais antigamente era perto era dificílimo e cada vez é mais difícil o Brasil então o que eu tenho assistido infelizmente é sempre um retrocesso nova no sino dois passinhos pra frente em 30 vitais o Brasil fraturado por um presidente fascista ainda é ligado eu teria que ver isso outra vez passar esse filme que horror que horror gente não é possível que as pessoas não preçam coragem companheiros cada idade cada vez eu tenho que ver isso tenho isso tendo alma mantenho isso e só isso alguém pode dizer o que vai acontecer primeiro pra fora alguém tem resposta alguém tem solução esperando grandes pessoas que participaram da minha vida que me deram o prazer de lutar me deram coragem para lutar um grande profundo abraço para esse país queridos aeira da saúde eu vou chamar então aqui pela nossa ordem obrigada eu que agradeço muito obrigada eu vou chamar aqui pela nossa ordem de inscrição como a gente não tem tanto tempo assim eu vou pedir para que cada pessoa que for falar tentar ser conciso dentro das suas emoções para a gente conseguir que o maior número de pessoas possam falar ok Sibeli Forjas por favor vocês estão me ouvindo sim bem eu escrevi uma coisinha e vou falar rapidamente as pessoas falaram de memórias eu queria dizer que a Marilena foi muito 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 importante para a minha geração e para as pessoas tanto da dança quanto do teatro da minha geração ela transitou por todas as linguagens e eu acho que ela ela chegou no teatro eu lembro de ver Hamlet Machine antes de entrar na faculdade e aquilo para mim era o meu modelo do teatro mais emocionante mais contemporâneo mais que a gente mais admirava ela era a nossa grande diva nossa grande estrela quando eu entrei na universidade uma vez ela passou pelo CAC assim num corredor e a gente corria todo mundo dizendo Marilena Saldi Marilena Saldi a gente tinha uma devoção por ela uma devoção uma estrela para nós e da generosidade que ela sempre teve com as pessoas que estavam começando e também a intuição que ela tinha com 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 artistas começando tantos tantas de nós que ela que ela embalou que ela deu força que ela e eu eu dirigi Marilena eu tinha 23 anos de idade na paixão segundo GH eu ia fazer a luz do espetáculo que o Marcio Aurelio ia dirigir ele não pôde por alguma razão ela virou para mim e disse não você dirige você dirige a gente está se dando muito bem dirige você eu não tinha me formado ainda eu tinha 23 anos ela tinha 40 de teatro e dança e e e ela se entregou de uma forma o Posse falou isso muito claramente por um lado ela já já chegava com tudo ela chegava duas horas antes passava pano na sala do centro cultural onde a gente ia ensaiar aí depois ela fazia uma aula de clássico para se aquecer e e quando eu chegava e eu lógico lógico comecei a chegar antes para vê-la se preparar ela estava entregue para a nossa para o ensaio para a criação e para a nossa relação então apesar dela ter feito o roteiro o figurino ela saber tudo o que ela queria ela era totalmente aberta para a relação ela se abria para a direção para o olhar do outro com uma generosidade é inacreditável assim então acho que tudo que eu fiz na vida depois tudo toda a minha toda a minha vida na cena e no teatro foi iniciou com a Marilena e ela me deu algumas as raízes principalmente éticas do meu trabalho ela me ensinou que a radicalidade de nunca se vender de nunca fazer concessões de não conciliar de ser uma artista integral do ponto de vista daquilo que se acredita do que se quer dizer verdadeira foi ela que me ensinou isso foi ela que me disse pela primeira vez se você se vender você vai virar aquilo que você está fazendo seja sempre uma uma artista verdadeira com o que você acredita e isso foi fundamental eu não sei eu não teria feito muito do que eu fiz e eu não seria não teria a força de ter negado coisas que eu neguei ou de ser radical se ela não tivesse me ensinado isso não tivesse me dado um bastão uma uma ética de criação e de de força como ela me deu e o presente que ela me deu de ser tão 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 maravilhosamente entregue no trabalho no ensaio no espetáculo com uma parceria com uma menina enquanto ela ela tinha minha idade hoje ela tinha 55 eu tinha 20 eu escrevi uma coisa meio rápida só dizer amigas companheiros amades todos todas Marilena como disse posse na sua declaração sobre a vida e obra e também a morte de Marilena ela é uma rebelde com causa sempre foi sempre será nossa paixão como uma fênix incendiava a si mesmo a cada noite de espetáculo a cada nova criação a cada ensaio se reinventou mil vezes e transformou tabus em totem vivia com uma intensidade tal que vibrava em cena e fora dela como se fosse morrer no instante seguinte então vivia o presente integralmente com toda a paixão posse disse no vídeo que ela estava triste com o Brasil e com o que está acontecendo aqui hoje acho que ela não aguentou os acontecimentos históricos intoleráveis que viu e que vemos mas ela nos deixa a sua radicalidade do início ao fim sempre sempre radical integral e apaixonada William posse Vera companhia 3 agradeço imensamente o presente que vocês nos deram de vê-la pela última vez dançando linda 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 artista deusa deusa artista de dançar sem parar até o fim até além dançando dançando ela está estará sempre sempre a dança viverá a dança onde for pra onde for o céu das divas estrelas da dança lá ela estará agora dançando com o caso o homem Obrigada Cibeli o seu depoimento Bom na nossa ordem aqui eu chamo a Mônica Mion Olá a todos primeiramente um prazer enorme estar vendo todos vocês e poder ouvir todos esses depoimentos essas histórias sempre é muito prazeroso tudo isso pena que num momento triste mas alegre ao mesmo tempo por ouvir todas essas coisas tão bonitas sobre a Marilena eu infelizmente nunca trabalhei diretamente com ela mas mas ela mas ela sempre esteve presente na minha carreira inteira a primeira vez que eu estive com ela foi no balé estágio quando o Luiz chegou eu estava lá a Marika citou até esse momento e nós estávamos começando a fazer aula ela era uma diva pra gente eu tinha sei lá 19 20 anos e ela era uma diva e nós começamos a fazer um plié e ela desmoronou no chão e falou eu não quero isso aqui eu vou embora eu não aguento mais fazer plié na minha vida isso pra mim foi uma coisa assim falei nossa como é que a pessoa tem coragem de fazer isso porque pra nós fazer aula aquela coisa imagina começando era o meu início de carreira de trabalho profissional isso me marcou muito essa transgressão e que eu vi em todos os trabalhos dela no ano seguinte ela fez isso ou aquilo que foi assim ficou todo mundo embasbacado com o que ela fez no palco e depois ela ganhou o prêmio como atriz prêmio Moliera aquilo foi uma revolução na época como uma bailarina tá ganhando o prêmio de melhor atriz pra gente foi uma coisa e pro pessoal de teatro também e sempre que eu encontrava com ela era um carinho muito grande nós nunca tivemos um contato muito intenso mas tínhamos um carinho entre nós era interessante isso quando eu tava na direção do balé da cidade quando eu entrei no corpo de baile ela não estava mais mas quando eu tava na direção do balé eu acho que nós fizemos não sei se o Luiz a Rieta se lembra disso nós fizemos um projeto com ela não sei se você se lembra mas infelizmente não conseguimos levar a frente mas teria sido eu fico contente só da gente ter pensado nisso né e depois fiquei muito feliz de vê-la dançando novamente tive oportunidade de participar do prêmio governador do estado que concedeu o grande prêmio a ela quando ela fez 80 anos fiquei muito feliz de poder fazer isso graças a Inês e ela sempre esteve presente na minha vida com essa paixão essa intensidade essa transgressão e isso me ensinou muito mesmo não ser num trabalho direto não tendo convivido com ela assim intensamente é isso que eu queria contar Obrigada Obrigada Mônica pelo seu depoimento eu vou chamar então agora na nossa lista a Silvia Olá Alice bom dia sou Silvia eu estou aqui no lugar para falar muito da importância desse evento desse momento no sentido a gente está falando da importância de se abraçar a gente está aqui virtualmente e da dança se abraçar então é no sentido do mais novo saudar o mais velho mais velho saudar o mais novo mais novo respeitar o mais velho mais velho respeitar o mais novo então que maravilhosa oportunidade de poder ouvir muitos aí de vocês dos quais eu só vi em livros de histórias da dança em vídeos em fotos e falar da importância dessa iniciativa porque eu acho que a dança só se fortalece quando a gente consegue fazer esse encontro geracional intergeracional então parabéns pela iniciativa Vitor Talita obrigada pelos convidados que teve por aqui falando dessa história dessa grandiosa bailarina é um lugar de muito respeito e de apreço pela história da dança que vocês que estão aqui em vida estão podendo compartilhar da gente pela história que vocês criaram até o momento obrigada da Silvia eu vou chamar o último depoimento tá porque a gente já tá chegando no nosso encontro em homenagem final eu vou chamar a Helene Calux por favor Helene consegui é só uma historinha bem rápida que eu tive obrigada por todos vocês que encontro lindo e é me emocionei muito é convivi com a com a maravilhosa tive o privilégio de conviver com a Marilena na escola de bailar na e a gente tomava ela chegava antes né e a gente tomava café juntas e eram muitas histórias muitas 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 mas eu lembrei de uma agora pra gente ficar com essa com essa coisa do bom humor dela e da dramaticidade mas sempre muito irônica né e épocas duras né das vacas magras década de 90 comecinho de 90 e aí ela chegou um dia ela falou assim ai estou estou felicíssima estou realizada hoje falei nossa Marilena o que aconteceu fui no Santa Luzia que é um mercado de importados né que na época era proibitivo é enchi o meu carrinho com tudo pux champanhe pux tudo que eu queria e e aí fiquei duas horas lá fazendo compra falei nossa você conseguiu aí eu estacionei o carrinho do lado e vim pra cá então era uma coisa muito ela era muito engraçada né e eu tomo água em taça por causa dela ela fala assim a gente pode ser pobre mas a gente não pode perder a né a magnitude então a gente tem que tomar água na taça de cristal então todas as vezes que eu tomo água na taça de cristal eu lembro dela eu lembro dela em muitas ocasiões a última vez que eu a vi por coincidência foi exatamente no mesmo espaço da escola de bailar já como CRD centro de referência da dança e quando a gente deu um prêmio pra ela pelo prêmio de Newton Gomes né que a Soninha também já recebeu vários aqui já receberam e éramos eu a Ana Francesca Ponzo e a Calçavara a Kátia Calçavara de Jurado e a gente foi em 2014 se não me falha e aí como personalidade da dança e aí foi ali a última vez que eu a vi mas guardo a Marilena no meu coração todos os dias porque ela me ensinou da escola de bailar muita coisa aprendi muito com ela e assim conversas políticas e coisas sérias mas eu deixo essa historinha de bom humor assim que mostra muito como ela é é isso obrigada viu gente por ter até conseguido falar obrigada gente que eu amo tanto eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos e de todas agradecer ao Vitor Danô pela parceria agradecer aos convidados agradecer a São Paulo por produzir um vídeo especialmente para esse encontro a São Paulo Companhia de Dança Inês Bogeia agradecer ao Estúdio 3 que também está aqui presente com tantas pessoas e todo mundo que pode vir e mandou seus vídeos e acho que para encerrar para a gente poder finalizar esse encontro eu queria pedir uma salva de palmas para a Marilena Ansald que com certeza fica o som obrigado a Marilena Ansald e a Marilena Ansald e a Marilena Ansald Obrigada gente bom final de semana para todos Obrigado pessoal pela participação Obrigado eu que agradeço vem aqui nessa manhã Obrigada muito obrigada parabéns que saudade de vocês Thalita parabéns Vitor muito obrigada parabéns muito obrigada foi muito bom Obrigada abraços abraços a todos muito obrigada abraços virtuais obrigada abraços abraços a todos abraços Obrigado, Ana Botafogo Obrigada, Sibeli Celinha, todos vocês Obrigada, pessoal Obrigada Um beijo, Sibeli A saudade Obrigado, Sibeli, Célia, Sônia Ângela, Marica, José, Júlio Leandro, Thalita Obrigada, vou encerrar, pessoal Bom dia pra vocês